Giro Esportivo, oferecimento. Atenção serraleiro, a Distriferro tem um centro de serviço para conformação de chapa de até meia polegada. Além disso, fabricamos telhas e perfis sob medida com até 12 metros, de acordo com a sua necessidade. Tudo em até 6 vezes sem juros no cartão. Distriferro, 21, 27, 4 mil. Guaraná Coroa é produzido com ingredientes naturais e tem 100% extrato da fruta. Guaraná Coroa, o original sabor capixaba. E voltei! Já deu o prefixo, olha lá, Roberto Carlos. Eu voltei agora para ficar porque aqui verdadeiramente é o meu lugar. Agora vamos falar do campeonato capixaba da Série B. São 10 equipes, só se classificam duas para o ano que vem, não é isso, Laporte? Duas equipes, sendo que é o seguinte, Ferreira. Duas do Grupo A, duas do Grupo B na semifinal. Quem avançar entre esses dois jogos estará na Série A em 2022. Capixabão que pode ser Capixabão Sedex, cara. Que coisa linda! Maravilha, maravilha. Então vamos com Forte e CTE. Um jogo bom, hein, Laporte? 2x2, sempre que vale. Qual o narrador que não quer gol? Bola da rede. E outra, né? O CTE perdendo por 2x0 e conseguiu um empate. 2x2, um bom resultado para o time do Edmilson Ratinho. Tá aí, portanto. 2x1 para o Capixaba. Março Laporte tem Brasil. Capixaba também contra Aster. Brasil. Eu assisti esse jogo ontem pela TV. Um jogo bom, apesar do frio. Um jogo emocionante. Quero parabenizar o técnico do esporte, Capixaba, o Fabrício Rodrigues. Esse é fera, rapaz. Então vamos conferir o jogo. Oferecimento, Hortifruti Opa. Tá valendo, autoriza José Wellington Bandeira. Rola a bola no Kleber Andrade. Invade a grande área. Samuel fez o drible, cruzamento. Quem chega a bola lá atrás? Entra o negócio. Gol do Brasil, Capixaba. Daniel, homem, gol do Brasil. Capixaba vibra, comemora. Marcação na grande área. Rosário, na cobrança. Cruzamento. Quem sobe de cabeça por ali era o Felipe. Para cima da marcação. Ganhou na primeira lance. Cruzamento do Rodriguinho. Clareou, bateu o Rosário. A bola vai entrando e o gol. Vibra, Matheus Rosário. No lance individual. Botou na frente o Rodriguinho. Sai da marcação. Ele cruzou. O Rosário pegou. Não tão forte de perna esquerda. Ela enganou o Lucão. Foi morrer no fundo do gol do goleiro do Brasil. Capixaba é o empate do Aster. É, e agora o Castelo perdeu a liderança na Série B, Márcio. Perdeu em casa, jogando contra o Atlético Itapemirim, o galo da Vila, Ferreira Neto. Então vamos conferir agora com o Márcio Laporte a classificação até o presente momento do Campeonato Capixaba da Série B. Confira, Ferreira Neto e Amigos Fãs de Esportes, a classificação geral. Em primeiro, Nova Venécia com 12 pontos. Do Richardson em segundo, o Esporte com 5. O Forte Rio Bananal com 3. O Aster com 3. E o CTE com a Latina com 2. Vamos, CTE. Depois, no outro grupo, Ferreira. O Atlético Itapemirim recuperou a liderança com 10. Castelo com 9. Porto Vitória com 7. Capixaba com 3. Geo com 0. Lembrando, Ferreira Neto, que só passa e avança de fase os dois primeiros colocados, tá ok? Aí eu pergunto a você, Márcio Laporte. É muito prematuro ainda ou podemos arriscar que, de repente, o Castelo e Atlético de Itapemirim vão subir para o futebol capixaba da Série A do ano que vem? Olha, o Nova Venécia eu cravaria, né? Se bem que o futebol não se crava, mas eu apostaria. E também apostaria nesse Atlético de Itapemirim ou até no próprio Castelo, Ferreira Neto. Agora vamos conferir os próximos jogos. E olha só que bacana, Ferreira Neto. O Hortifruti Opa, patrocinador oficial do Nova Venécia, tem esse recadinho aí pra você. Fala aí, galera. Estou aqui no Hortifruti Opa e é um prazer imenso divulgar aqui pra vocês que a gente é o novo patrocinador oficial do Nova Venécia Futebol Clube. Que vai estar marcando sua história no futebol capixaba. Nova Venécia que joga contra a equipe do Esporte Clube Brasil Capixaba. As 15 horas no Zenô Pedrosa Rocha. O Aster Brasil também dia 31 às 15 horas enfrenta o Colatina CTE no Kleber Andrade. O Porto Vitória dia 31 às 15 horas encara o Castelo no Salvador Costa. Fechando a rodada, Clube Atleta de Itapemirim também no dia 31 contra o GEL no José Olívio Soares em Itapemirim. Lembrando, Ferreira, que esses são os jogos da sexta rodada. A nossa produtora já está fazendo sinal, já terminando o programa com gostinho de O Quero Mais. Tudo que é bom dura tão pouco assim. Quero mandar um abraço pro presidente da SEC, da Associação dos Colonistas Capixabos. Estive com ele lá no Palácio do Chieta e ele falou o seguinte. É, rapaz, você perdeu pro Márcio Laporte. Hoje ele está muito mais elegante do que você, Ferreirinho. Eu falei, olha a beca do homem, meu garoto. Dá um take no sapato do homem. Brilha mais do que o sol. Olha aí. Márcio Laporte, um grande abraço. Até a semana que vem com mais um Giro Esportivo pelo Espírito Santo, pelo Brasil e pelo mundo. É lógico, Ferreira. Viva o esporte e um prazer enorme estar ao seu lado. Essa lenda viva que a gente tem que reverenciar. Eu aprendo todos os dias. Essa lenda viva da crônica esportiva capixabos. É, nós estamos sempre juntos, vivendo e aprendendo a cada dia, né, Lu? Ninguém faz nada sozinho na vida. Se não tiver essa equipe aqui, não vale a pena. Beijo no coração de todos. Aquele tradicional. Tchau, galera! Giro Esportivo. Oferecimento. Guaraná Coroa é produzido com ingredientes naturais e tem 100% extrato da fruta. Guaraná Coroa. O original sabor capixaba. Free Carnes. Há mais de 15 anos produzindo e distribuindo produtos de qualidade. Atuamos no segmento de atacado e varejo com frota própria e moderna para atender os nossos clientes em todo o estado. Free Carnes. Qualidade garantida e certeza de bons negócios. No Hortifruti Opa, você encontra tudo o que você precisa para começar e terminar bem o seu dia. Com muito mais saúde. Muito mais energia. Uma alimentação balanceada. Hortifruti Opa. Tudo de bom que você gosta em um só lugar. Hortifruti Opa. Rua Copacabana sem número. Morada de Laranjeiras. Telefone 99890-3417. Hortifruti Opa. Qualidade que você merece. Com frio, sabor a toda prova. Atenção serraleiro. A Distriferro tem um centro de serviço para conformação de chapa de até meia polegada. Além disso, fabricamos telhas e perfis sob medida com até 12 metros, de acordo com a sua necessidade. Tudo em até seis vezes sem juros no cartão. Distriferro. 21, 27, 4 mil. 2, 28, 4 mil.